Caminhão sai da pista ao evitar colisão contra a carreta próximo a Miradouro. Um acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 7 de julho, próximo ao Quebra-Molas, nas proximidades de um posto de combustíveis, logo na saída de Miradouro para Fervedouro. O condutor afirmou à nossa reportagem do site Paulo Roberto da Rádio que ele seguia sua viagem normalmente, mas que ao passar pelo local, para evitar a colisão contra a traseira de uma carreta, ele se jogou com o seu veículo para fora da pista, vindo a bater contra uma barreira de terras. Felizmente, o caminhoneiro não se feriu e está bem. Ele seguia carregado de compensados e saiu da cidade de Ubar, com destino a Reduto, cidade próxima a Manhoaçu. O Guincho Fervedouro atendeu a ocorrência e realiza a retirada da carreta e também da carga do local. Bom, e se alguém precisar de serviço de guinchos, anote aí o telefone do Guincho Fervedouro 999-89-922-27. Repetindo, 999-89-922-27. Também o telefone da Claro, que é o 984-716248. As imagens você confere no canal de notícias no YouTube. E notícias da região você confere no site paulorrobertodarradio.com.br. E notícias da região você confere no site paulorrobertodarradio.com.br.